Pra ir, pra que com os olhos no ar E a lua foi bater no mar Eu sei que foi esse que eu dou A geração da gente Não teve tanta chance De lembrar, de se afirmar De ser feliz Não tem nada a ver a frente Eu tô aqui no lance É inventar, de se mandar De se imparar Aí, você se deu pra nadar E eu se deu já, mas quando eu tava por fora Pra ir, pra que com os olhos no ar E a lua foi bater no mar Tudo foi ficando Distante tantas viagens Sobido de eterno E o fã, e o fã, não vai ficar Os velhos de Brasília Não podem ser eternos E o fã, e o fã, não vai ficar Não vou sair, não vou deixar esse lugar Melhor você voltar pra cá Pois quando eu tava na pã Pra ir, pra que com os olhos no ar E a lua foi bater no mar E a lua foi bater no mar Eu sei que foi ficando Eu sou uma guerra E aí, você se deu pra nadar E eu se deu já, vou já Mas quando eu tava me afuando Pra ir, pra que com os olhos no ar E a lua foi bater no mar Eu sei que foi ficando 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 Lá de esquerda, o professor Assis Lá de direita, o Clayson O professor é tudo de bom, bicho E o Clayson também Rolou um clima